E aí pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Alexandre Bela e o Alexandre Azaquios com um vídeo hoje. Hoje iremos fazer uma comida típica moçambicana. Mais uma vez, dia todo, nós vamos fazer a nossa famosa shima. É não? Para você que não conhece o dia shima, hoje você vai aprender como se faz a shima e qual é a cara da shima, levantar no buraco. Então, espero que você venha a gostar desse vídeo. Primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa lhe mandar vídeos quando eu for a postar toda vez. E não se esqueça de deixar seu joinha para poder fortalecer o canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E também deixe novas sugestões para novos vídeos. Bora para o nosso tutorial. Primeiramente, nós colocamos a nossa boinha numa panela e deixamos ela esquentar. Essa é a farinha de milho que nós pegamos, colocamos na moagem e mandamos no moelo para poder servir essa farinha aqui. Esse método que nós chamamos de usar de pegar a farinha e colocar uma tigela que tenha água fria. Não é o único método que nós podemos usar. Você pode pegar a farinha e colocar diretamente na panela onde tem água morna, assim, um pouco quente. Onde você pode colocar lá. Mas decidimos usar esse método porque ele é melhor. Aí você pega essa farinha, você coloca lá e você tem que mexer para tudo estar amalgamado. Depois de tudo estar bem, aí você pode colocar na sua panela. Só depois de tudo estar bem. Aí você coloca na sua panela e você mexe dentro da panela. Você tem que mexer bem para não deixar nenhuma borbulha dentro da panela. Você mexe e deixa tudo bem amalgamado. Aí você vai deixar por um tempinho. Depois de você mexer tudo, você vai deixar por um tempinho para começar a cozer. Porque a farinha precisa cozer dentro da panela. Como vocês estão a ver agora, que já está a ser papa. A farinha está a ser papa. Aí você deixa... Depois de nós fazermos a nossa primeira papinha, aquela água que nós colocamos e elevamos a farinha, mexeramos lá e viramos na panela. Você vai ter que mexer um pouco e você vai ter que deixar a papinha poder cozer no mínimo 15 minutos. Você vai ter que deixar uns 15 minutos na panela a ferver para poder cozer. Porque a farinha precisa cozer. E depois dela estar cozida, você vai pegar a sua farinha e nós vamos começar a amassar. Não precisa colocar muita farinha de uma única vez. Porque a massa vai ficar muito dura. Sempre você tem que colocar pouco, pouco. Coloca pouco massa, coloca pouco massa para você ter o poder de ter o controle. Não se preocupe, porque aqui essas bolinhas começam a assaltar e você vai queimar algumas vezes. Mas não se preocupe, a finalidade de tudo vai ser gostoso. Você tem que ter habilidade de saber mexer. A sua mão não pode estar muito leve, porque a nossa estima pode ter burroias. E você tem que continuar a acrescentar farinha, pouco, pouco, pouco. Não precisa colocar muito, como eu ia falar. A farinha precisa colocar pouco, pouco, e continuar a amassar. Até pelo menos a massa está desse jeito. Então, para contar, ela já dá uma meio durinha e maci sucessivamente. Você mudou para o amassador, porque ele é muito, o que? Ele é pequeno. Então, aqui estamos com o amassador um pouco mais grande, que ajuda nos movimentos. A Leandre está aí como homem a fazer o trabalho forte, por isso que eu fiz a papinha. E ele está aí a mexer na estima. É muito simples, é muito gostosa. No final, vocês vão ver o prato bem feito. Um prato super moçambicano, super gostoso. Então, vamos que pode. E a nossa chiminha já está pronta, já está na hora de nos tirarmos na panela. Você tem que deixar cozer bem, 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 para não poder fazer doer na barriga. Como nós todos sabemos, todo o alimento que não cozer, que não está bem preparado, faz a barriga doer. já está aqui a nossa chiminha servida na mesa. Temos aqui o nosso carilho de couve com coco e amendoim. Em algumas províncias daqui de Moçambique, chamam de matapa. com coco e amendoim. E temos também o nosso peixe seco na mesa. Tudo muito delicioso. Está aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like. E o vídeo de hoje era esse. Até a próxima. Fui, porque preciso comer, né?